Já estou sentindo Do meu olhar profundo Com a divina luz Desse nosso mundo Já estou sentindo A força do amor Vai crescendo em mim A chama e o calor Ouço ao longe o vento Cantando em sua voz Tudo desse mundo Tudo sobre nós E este amor me faz Seguir a vida assim Sob o azul do céu E você junto a mim E por toda a vida Te darei amor Seja no infinito Seja onde for Seja no infinito Seja onde for E este amor E este amor me faz Seguir a vida assim Sob o azul do céu E você junto a mim E por toda a vida Te darei amor Seja no infinito Seja onde for Seja no infinito Seja onde for Seja no infinito Seja no infinito Obrigado.